O PT não gosta de classe média. O PT considera, até por conta da tradição intelectual deles, de que a classe média é detentora de determinado conjunto de valores que são valores a serem combatidos, são os valores conservadores da sociedade brasileira. Em grande medida, o pensamento de esquerda colonizou as elites e a classe média se torna um bastião de valores que eles consideram, como disse, conservadores e arcaicos que impedem o andamento de um projeto de Brasil diferente. O PT colonizou mentalmente as elites e, do outro lado, a base da população vota no Lula, e é específico com o Lula, não é tanto com o PT, por conta, vamos dizer, de uma experiência que eles tiveram há coisa de 15, 20 anos atrás, de um enriquecimento por conta de um processo político e histórico que o Brasil vinha passando e que aconteceria independente do PT. Há um acerto ali com o Bolsa Família, mas isso a gente deixa para depois, porque, enfim, não é apenas isso. O que eu quero dizer é, as classes médias, porém, elas votam hoje em dia no PT muito por conta dessa agenda de costumes, a agenda woke, a agenda progressista, e o PT fez um trabalho muito competente nos últimos dois anos em comprar páginas de fofoca e trazer para si esse público de, especialmente, mulheres e gays que participam e assistem de fã-clubes de, sei lá, Big Brother e que participam ativamente desses grupos de internet, estão debatem e tem aquela galera de um grupo, por exemplo, do Facebook, muito famoso, Lana Del Rey, não sei o quê. Tem esses grupos, vocês conhecem, assim, grupos de discussão deste universo. Se eu pudesse falar em termos meméticos, é a galera que acha engraçado aquele meme, memes diversos com aquela... Sempre esqueço da Gretchen. Acha a Gretchen engraçadíssima. Eu nunca vi graça naquilo. E falaram, lógico, porque você é heterossexual e você não vai ver graça nisso, você não é deste universo. Você é homem, é heterossexual, mas heterossexuais dão risada de outros memes. Aí entendi, ah, entendi, é dividido, mulher e gay gostam de memes de Gretchen e homens heterossexuais gostam de outros memes, né? É uma piada recorrente, até a divisão do universo do futebol e o universo dessa galera ali. O lance é, existe essa galera que, em geral, é de classe média, classe média baixa, formada de mulheres e gays que também vivem a crise do que é viver no Brasil. Somos todos irmãos e desgraça nesse país com o Brasil. E essas pessoas que, volto a falar, foram engajadas pela esquerda nesse discurso woke e que, ai, papai Lula, e que fazem o L, e que acham que a Pabllo Vittar lacrou, que votaram junto com a Anitta. Todas essas pessoas estão com a sua capacidade de consumo depreciada. Estão pobres. E elas vão sofrer ainda mais porque, por serem, via de regra, mulheres e jovens, mulheres e jovens, essas pessoas estão penando no mercado de trabalho. Por penarem e sofrerem no mercado de trabalho, elas não têm grande capacidade de adquirir bens. E como elas querem os famosos bens de consumo, a brusinha, a roupinha, o sapato, uma bolsa, para poder ter sua vida social, elas tiveram que recorrer a essas compras pela internet vindas de empresas da China. Ai tem essa Shein, não sei o que, e a AliExpress e tal, e o pessoal comprou. Não só elas, o consumidor tem gente que compra eletrônico, tem toda sorte de gente que compra esses produtos. Só que para essas mulheres, em especial, e gays também, esse ato de consumir esse produto definia também, vamos dizer assim, seus hábitos. E esses hábitos foram atacados por quem? Por um lobby que, enfim, que quer concentrar, vamos falar assim, que querem criar uma espécie de monopólio, oligopólio da importação de bugiganga chinesa. E esse lobby está impedindo essas pessoas, porque agora elas serão tributadas, de continuarem comprando suas bugigangas. Portanto, seus hábitos de consumo serão impactados. E essas pessoas, que são de classe média, classe média baixa, estão sendo impactadas, sim, por uma política do governo Lula, que não vê elas como seres importantes. Na prática, o Lula acha que a classe média consome demais, que a classe média gasta muito. Ele que comprou ontem uma cama de 42 mil reais, e que fez uma decoração de 200 mil reais no seu quarto, através da Janja, que é uma querida. Ai, a Janja é uma linda, é uma louca, adora a Janja. Pois é, a louca, querida, a mente aberta da Janja, está torrando os tubos no quartinho dela e do Lula, para o Lula poder trepar de fim de semana, né? Tomando viagrinha dele. Enquanto você, que ia comprar sua brusinha, e ficou fazendo campanha para ele em redes sociais, está lenhada, vai usar roupa véia para ir na baladinha, para ir no bloquinho, vai ter que usar a meia furada, vai ter que usar o vestidinho do ano anterior. E aí vai ficar reclamando. Ai, sabe o que você vai ouvir? Você vai ouvir um monte de bolsominho virar para você e falar, faz o L, cadê a picanha? E você não vai ter o que responder. Porque você foi usada, você foi usado, você foi usado e descartado como um preservativo pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor, vou dar para você outra notícia, tá? E sua capacidade de consumo ainda vai se reduzir. Ainda mais porque eles não vão resolver problema nenhum da economia brasileira. E esse novo calabouço fiscal, que é o arcabouço que virou um calabouço do Fernando Haddad, vai ter que redundar em aumento de impostos. Sim, aumento de impostos no Brasil nunca é para banco e nunca é para pessoas extremamente pobres, que coitado, não tem nem como pagar o imposto. Vai no fim do dia para a classe média, classe média baixa, que é o burro de carga desse país. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para os seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais Cortes vindo de onde? No nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.